Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube também que hoje a gente também tá gravando em vídeo, porque é um episódio especial, sem pauta específica, né João? É, um episódio gravado nos 49 do terceiro tempo. E por que isso? Porque João resolveu essa semana aí fazer o seu primeiro vinho, e é dessa experiência aí que a gente vai falar, ele fez, tá fazendo vinho aí do início mesmo, então todo mundo que tem curiosidade de como fazer seu próprio vinho, a gente vai pegar hoje aí essa experiência do João pra narrar pra vocês e ver todos os perrengues, chiques ou não, que foram enfrentados e com certeza teve alguns, né João? Inclusive né Vitor? Pra muitos, muitos perrengues. Inclusive é bom mostrar que isso dá pra fazer vinho em casa, tá? Assim, foi uma experiência de a gente fazer, apesar de eu estar lá na vinícola, a gente não tem ainda equipamentos na vinícola, né? Porque a gente não tem produção, então utilizamos todos os equipamentos caseiros. Então não tivemos ajuda de equipamentos profissionais e todo o processo que foi feito daria pra se replicar em casa. Se você tiver um espacinho, a gente consegue replicar tudo isso em casa. Quem ficar interessado aí, bom, aviso logo. Se for casado, converse bem. Meu sócio já fez e quase foi posto pra fora de casa por causa do cheiro da uva. Da fermentação. Os aromas das fermentações e da sujeira que faz. Pois é. Então vamos começar por essa parte aí. Que uva foi? Como foi que você achou essa uva? Porque eu sei que já não foi da colheita, né? Ainda da Reconvex, mas como foi que você achou a uva? Você decidiu e como foi esse processo inicial aí? Em Morro de Chapéu a gente não tem muitos plantios de uva que a gente possa comprar uva pra fazer isso. Isso é muito comum no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina. As pessoas compram uvas e fazem vinhos sem precisar necessariamente ter plantio. Mas aí a gente conseguiu um parceiro que planta uva Isabel pra fazer suco. Isabel que é uva de mesa, né? Uva de mesa. Ele inclusive é da Oggi Sucos. O-G-G-I Sucos. Estão fazendo bastante coisa legal aí. Inclusive levou pra gente uma amostra de alguns produtos que eles estão colocando no mercado. Vale a pena experimentar, tá? É o suco integral, tem a geleia, tem uma cebolinha deformada em conserva que ele levou que mesmo tava uma delícia. Então fica a dica aí pra quem quiser procurar nos supermercados aí. E aí a gente conseguiu conversando com ele, né? A gente levou um dia um vinho... Ele fica na cidade de João Dourado, que fica a alguns quilômetros de Morro de Chapéu. E é um pouquinho mais quente do que Morro de Chapéu. E ele teve uma maturação muito boa, inclusive da Isabel. A Isabel que a gente conseguiu com ele, pra você ter uma ideia, chegou em 19 de Brix, né? Brix, pra quem não sabe, é a medida, a quantidade de açúcar. Bom, tecnicamente falando, a quantidade de sólidos que existem dentro do fruto, né? Perfeito. Mas que a gente acaba dizendo que é a quantidade de açúcar e faz uma associação desse nível com o potencial alcoólico do vinho. Legal. Então foi de uva Isabel, uva de mesa, mais uma coisa curiosa aí, né? De como vai vir esse vinho. E foi feito o quê? Vocês fizeram... resolveram fazer um vinho branco, um tinto, um rosê? A gente resolveu fazer um rosê. A gente resolveu fazer um rosê. A uva Isabel em si, ela não tem uma capacidade de trazer uma cor tinta, assim, um tinto bem forte, né? Dá pra fazer um tinto de Isabel, dá pra fazer, assim, mas não marca tanto. Seria aquele vinho mais clarinho. E como a gente tá aí próximo do verão, a gente fez a decisão de, não, vamos fazer um vinhozinho rosê pra ser o mais refrescante possível aqui e combinar aí com a estação. E, bom, essa foi uma das maiores perrengues que se passou, não diga-se de passagem. Eu acho que é uma coisa que eu não sabia, mas fazer vinho rosê, às vezes, é mais difícil do que fazer vinho tinto, eu acho. Eu vou chutar isso aí. Não sei, mas eu vou chutar. Eu imagino porque você tem um tempo de contato com as cascas que tem que ter, mas não pode ter demais. E aí que tá o X, né? Esse é o X. Se você deixa pouco tempo, saiu aquele rosinha maravilhoso, bonitinho, vinho. Entretanto, não ganha estrutura o vinho. Então, cadê aquele punch, assim, de um bom vinho, né? Então, você fica naquela... o tempo todo tendo que tirar um pouquinho, olhar, ver, beber, experimentar. Vai, tá, já tá com estrutura suficiente, não tá? Como é que tá essa acidez? Então, é um negócio 24 horas ali. Foi bem cansativo. Eu não esperava uma semana de bastante trabalho. Você achou que só esse bebê um pouquinho ia ser só pra você se deliciar, mas teve que pegar a carga de trabalho junto. Rapaz, foi difícil, porque, assim, aí falando do processo até, né? A uva chegou no sábado. Na sexta começamos um trabalho. Eu, como sou cervejeiro, sou bem chato com isso, de sanitização e de limpeza de tudo, né? Então, foi uma limpeza geral na cantina e tudo. Todos os... deixando claro que a gente usou fermentadores de... que normalmente são usados de cerveja, que são cônicos no fundo. Então, assim, foi bastante equipamento adaptado. A gente não tem energia elétrica lá. Eu sempre costumo dizer isso. A gente utiliza energia solar. Isso nos limita, por exemplo, a utilizar uma bomba de alta potência. A gente até consegue uma bombazinha, uma geladeira, um resfriamento, uma coisinha assim. A gente tem estrutura lá, com baterias e tal, pra poder fazer. Mas, por exemplo, não posso botar uma grande bomba pra sair moendo as uvas ou coisas do gênero, né? Então, já era uma dificuldade. Mas aí, na sexta-feira, a gente já começou esse processo de sanitização, utilizando bastante ácido peracético, que é um ácido alimentício, utilizado comumente aí na indústria alimentícia pra poder fazer a sanitização dos equipamentos. Inclusive, é utilizado muito pra lavar folhas leguminosas que vão usar alimentos. Ele é bem eficiente nisso. Algumas conexões, até só da cáustica. Eu sou meio cri-cri mesmo com isso. Essa coisa da sanitização, pra mim, é um ponto chave. E começamos isso bastante na sexta-feira. No sábado de manhã, bem cedinho, a colheita foi feita de madrugada, né? Pra poder... A temperatura, a gente já sabe, né? E muito contato ali com a uva na caixa, no momento da colheita, pode começar a fermentar ali mesmo. Então, por volta de seis e meia da manhã, sete, as uvas estavam chegando lá pra gente. Ó, o nome pro marketing aí já vai ficar legal. Que é um rosê de Isabel, da Chapada Diamantina, com colheita noturna. É, colheita noturna, é isso aí. Pra marketing, a gente tem bastante coisa aí já, né? Vamos ver se o vinho não ficar bom antes. Se o vinho vai ajudar o marketing. É isso. Pois então, e aí começamos lá seis pessoas a desengarçar as uvas, Vitor. Aí começou o processo manual da coisa, né? As uvas estavam bem sadias. Inicialmente até me surpreendeu um pouco, porque... Não pela produção da uva em si, mas como é uma produção de uva pra suco, Eu não imaginava que eles tivessem também tanto cuidado na colheita em chegar em caixas de não tanto peso, ou seja, você não encontrava praticamente baga nenhuma, assim, amassada, né? Já passada um pouco. E isso foi interessante. Então, começamos ali, seis pessoas a desengarçar. Pra quem não sabe desengarçar, é tirar mesmo as bagas do cacho da uva. Na mão, não tínhamos desengarçadeira. Separar as bolinhas da cordinha da uva, né? Do talo, né? Do talo ali. Esse foi um trabalho que é muito grande. Uma gente, seis pessoas ali foram horas pra poder fazer 300 quilos, 250 quilos mais ou menos de uva, que foi o que a gente utilizou. E aí, em determinado momento, parte da equipe passou a fazer o esmagamento dessas uvas, né? Que foi feito na mão. Poderia ter sido feito na pisa, né? Como todo mundo fala, mas... Eu ia perguntar isso até, se foi na pisa ou se teve outro método. Na pisa, a gente não se sentiu à vontade. Porque eu ainda acho que as vinícolas hoje que fazem na pisa estão fazendo mais um showzinho ali e tal, do que como era antigamente. Poderia, tá, Vitor? Tecnicamente falando, poderia. Os vinhos normalmente são sulfitados nesse momento. E o sulfito acaba matando as bactérias e coisas do gênero. É óbvio que as pessoas que fazem a pisa e faziam, se alguém ainda faz aí os colonos e tal, eles, com certeza, fazem de pés limpos. Assim como a gente lavava muito as mãos pra poder fazer o esmagamento na mão, eles também fariam o mesmo, obviamente, pra fazer a pisa com os pés. Mas a gente fez na mão. Então foram mais 250, 300 quilos de esmagamento de uva ali na mão. E, assim, é importante, não pode deixar muito grão inteiro, porque senão ele não ajuda na fermentação, né? Ele vai ficar lá inteiro e... Como a gente aprendeu lá no Unimaker da Miolo, em alguns casos, quando você tem uma grande quantidade, né? O próprio peso da uva esmaga... Mas não era no nosso caso. Gravidade não ia ajudar nesse caso. Não era suficiente. Foi tudo colocado dentro de um fermentador que deu mais ou menos uns 200 litros de mostro. O fermentador que a gente tava utilizando tinha 250 de capacidade. Esse 50, eu achei que seria suficiente pra ser o famoso red space. Quem não sabe o que é red space, é porque durante a fermentação alcoólica gera-se muito gás carbônico. E isso aumenta a pressão dentro do fermentador. E ele precisa desse espaço pra que se expanda, né? A quantidade ali de mostro que tem, ele vai acabar se expandindo e ocupando mais espaço. Quando isso não é suficiente, na cerveja a gente chama de blow-off. E aconteceu também comigo lá no... Com o vinho. É, eu vou chegar lá, mas assim, importante falar que durante esse processo todo, eu também tive a experiência de fazer o famoso pé de cuba. Você lembra do pé de cuba? Lembro, lembro do pé de cuba, sim. A gente utilizou leveduras selecionadas, né? Poderia ter utilizado pela quantidade até apenas leveduras selvagens, mas a gente utilizou leveduras selvagens, então eu hidratei elas, fui colocando um pouquinho de mostro pra elas irem, e você via crescendo aquela espuma, você via a levedura realmente... Ganhando vida. ...e o cheiro de pão tomando conta, assim, é realmente uma coisa interessante. E isso que é que aconteceu, o pé de cuba, ele ajuda muito na fermentação, e talvez por isso, a nossa fermentação tumultuosa, que é a fermentação inicial, né, que tem muito açúcar ali, você bota a levedura e ela fica... Imagine você que gosta de comer num banquete, naqueles cafés colonial, assim, comida à vontade, era como elas estavam se sentindo. Você se perde as leveduras também, né? E só interromper aqui, João, pra quem tiver meio perdido com os termos que a gente tá usando, a gente tem dois episódios aqui pra indicar, um é o de colheita, que a gente gravou, se não me engano é o 20, e tem no YouTube também, inclusive umas filmagens que a gente fez no curso do Animaker, e o outro é o... fermentação, que a gente tem tanto o da fermentação, vinificação ali, como o da malolática. Então, é legal aí, se você não ouviu esses episódios, ouvir que vai entender um pouco melhor do que a gente tá falando aqui, se você já não conhece. É, exatamente. Até porque a gente vai falar um pouquinho de malolática também. Pois é, então a nossa fermentação tumultuosa, ela foi bem... bem efetiva mesmo, foi bem tumultuosa, efetivamente, né? Então, a gente via... existe um equipamento chamado airlock, né, que a gente coloca em cima, pra poder que esse gás carbônico que eu falei, que aumenta a pressão dentro, ele possa escapar. E esse airlock, a gente coloca uma solução sanitizante também dentro dele, pra que o ar de fora não entre. Então, ele apenas faça a saída do gás. A fermentação alcoólica, Dito, precisa de oxigenação, porque as leveduras precisam de oxigênio, pra se multiplicar, pra se nutrir. Então, o que acontece? Que a gente tem... algumas pessoas fazem fermentação aberta, ou seja, abrem o fermentador e deixam lá, porque aí tem um contato com oxigênio e... ok, é isso aí. É o vinho da cerveja, e cerveja não dá pra fazer isso. A gente foge do oxigênio até dizer chega, mas... aí, então, começou a Via Cruzes das Trasfegas pra oxigenar. Então, a gente levou uma bombinha, compramos uma bombinha pequenininha, que, teoricamente, ia ajudar nisso, de puxar o vinho ali de baixo, jogar por cima, inclusive pra fazer a remontagem, que é aquela coisa toda que a gente já falou de pigeagem, né, de empurrar as cascas pra poder ter mais contato com o mosto, pra extrair mais cores, extrair mais estrutura, extrair tanino, todo aquele processo, a gente tava fazendo manual, mas tinha hora que tinha que dar uma oxigenada no mosto, pra poder dar oxigênio pras leveduras. E aí foi que começou o problema pesado, porque a bomba não aguentou. Como a gente comprou uma bombinha pequena, pra poder a energia solar que a gente tem disponível lá, dar conta, como eu disse, a energia solar nem estava tão boa assim, tava chovendo bastante, bastante nublado lá e tal, a eficiência cai bastante. A bomba, simplesmente, a gente passava muito tempo tentando fazer a bomba, puxa pra cá, joga pra lá, faz isso, e nada dela conseguir nos ajudar nesse sentido. Então a gente teve que fazer uma remontagem e uma trasfega totalmente manual. Foi realmente tirar, passar no cesto de inox, pra poder tirar um pouco das bagas que caíam, das cascas, das sementes, pra fazer essa filtração, e literalmente jogar por cima do fermentador de novo aquele líquido, e ficar fazendo isso algumas vezes. Agora você imagine isso pra duzentos e tantos litros, você fazer isso duas, três vezes no mesmo dia. Então foi ali um trabalho bem difícil, e obviamente perdemos um pouquinho de vinho nessa história. Cai pra lá, cai pra lá, surge aí quilo, enfim, a eficiência de fazer o vinho foi um pouco perdida nesse sentido. Isso aí que é vinho artesanal. Totalmente. Vinho artesanal raiz. Não tem nada de Nutella. Foi vinho realmente caseiro, mas assim, eu acho que, pelo que eu tô vendo, vai dar um bom resultado. Pra você ter uma ideia, teve um momento, Vitor, que eu já fiquei com medo da cor. Uma dessas Tras Vegas, eu olhei pra cor e disse, pô, essa cor, se eu deixar mais tempo aqui macerando, vai... Ficar intensa demais. Vai sair do rosê e vai pro tinto, sem nenhuma dúvida aqui. E essas são coisas que são muito engraçadas, né? Eu, obviamente, tava contando com a consultoria, não podia deixar de mencioná-lo aqui, de nosso amigo Elson Manfroy, lá do Terraso Manfroy, né? Que tava no zap comigo lá, me dando todas as dicas. Não, João, faz isso, cara. Não, peraí, você esqueceu disso. E me ajudando nos cálculos também, né? De quantidade de sulfito a colocar. A gente colocou muito pouco sulfito, tá? O Elson tem essa pegada nos vinhos dele e orientou da mesma forma. Não, não precisa, bota menos e tal. Apesar da literatura que eu tinha visto falar, por exemplo, ah, bota oito gramas por cada cem litros. Aí eu colocava cinco gramas, quatro gramas, e ia acompanhando isso. Mas aí teve esse momento que eu tive que tomar uma decisão meio esdrúxula, digamos assim, que foi eu tirei metade do mosto e já joguei em outro fermentador sem as cascas. Mas o vinho não tinha estrutura ainda, entendeu? Mas eu tava com medo da cor, então a decisão foi meio tipo, bota 50% do vinho aqui que ele não vai pegar mais cor. Vai continuar a fermentação, mas não vai pegar mais cor. E o outro vai extraindo cor. Depois a gente... Faz um mix. Pronto. E isso chama um método, Vitor, de vinificação, de rosê, chamado sangria. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Já ouvi falar, sim. Pois é, chama o método de sangria. Então, até no Instagram, me perguntaram, né, sobre... A gente tinha feito, quando eu postei lá, se o método era sangria e eu entendi erradamente, peço desculpas, se a pessoa estava perguntando... Você tava bebendo uma sangria. Você tava bebendo uma sangria. Eu disse, não, não, é um vinho rosê. Não, me refiro ao método. Ah, tá, desculpa. Realmente, o método... Realmente, o método... Foi um método conjunto, na realidade. Tem um método de pouca maceração. Seria pouco contato com as cascas e, realmente, foi pouco. Pra você ter uma ideia, essa primeira tirada de metade do vinho não teve, acho que, oito horas de contato com as cascas. Foi muito pouco. E o restante ficou pro dia seguinte. Então, ficou mais ou menos aí com umas dezoito horas de contato com as cascas. E aí, depois, sim, que a gente fez. Não fizemos vinho prensa. Só flor. Foi só mosto flor. Até porque, pra gente, era muito difícil fazer a prensa, já que a gente tava com equipamentos de fermentação de cerveja, né? Então, era difícil você tirar aquele bagaço, né? Aquele restante pra utilizar a prensa. Ele não tem prensa também. Teria que ser prensa manual. E isso ia demorar muito o processo. Enfim, me deu um pouco de medo de dizer, pá, se vinho prensa vai estragar meu vinho aqui. É melhor ficar só no mosto flor e ver no que vai dar. Isso. Aí acabou a fermentação e eu lembro de você ter mandado foto de um vinho bem ainda turvo, com a cor rosada e tal. Aquela fase ali, você já tava provando qual era seu objetivo nesse momento. Durante a fermentação, né? A fermentação demorou uns três dias, a fermentação alcoólica, né? Três a quatro dias ainda fermentava e a gente media pra poder fazer a... Tava sempre medindo a quantidade de açúcar que tinha, né? E essa quantidade, obviamente, ela tinha que ir caindo, né? Fermentando, tinha que ir caindo. Fermentando, é. Tinha que ir a zero, porque a gente queria fazer um vinho seco, né? Então, a gente tinha que sugar ali aquele açúcar inteiro. É importante não deixar claro, Vitor, que dentro desse processo, né? Logo após um pouco o sulfito ali da maceração, depois que iniciou a fermentação, algumas horas depois, a gente fez uma capitalização, tá? Interessante. É. Uva de mesa não tem um BRICS muito elevado pra você já ter o nível alcoólico que a gente queria. O nível alcoólico que a gente queria, que a gente tinha projetado, era entre 11% e 11,5% de álcool. E pelos cálculos lá do BRICS, a gente chegaria em 10,8%, algo assim, menos do que 11%. Então, resolvemos fazer uma capitalização. Inicialmente, pela previsão do BRICS inicial, a gente ia capitalizar algo em torno de 3,5 kg de açúcar. Acabou que só colocamos 1 kg de açúcar, só pra dar uma aumentadinha mesmo no teor alcoólico do vinho. E pra quem tá perdido aí, capitalização, é como o João acabou de falar, você acrescenta açúcar no mosto da uva, né? Que tá fermentando, pra levedura ter mais alimento, pra aumentar o teor alcoólico do vinho. E aí, com essa capitalização, vocês pretendem alcançar aqui o teor alcoólico final? Então, a ideia chegou, na realidade, né? Porque já acabou a fermentação alcoólica. A gente tá com vinho de 11,3% de álcool. Ah, isso aí é interessante. O Isabel com 11,3% seco, tá legal. Aparentemente, tá legal. Vamos ver. O projeto era esse. Entre 11 e 11,5%. E aí, ficou em 11,3%. Tá na média ali. Acertamos o chute no gol aí, né? Vamos ver. Mas você perguntou do Vinturvo. De fato, as borras finas, mesmo depois que você tira o contato com a casca, fica muita borra fina ali. Inclusive, no momento que você faz alguns... Ainda na fermentação alcoólica, você, mesmo depois de tirar o contato, a gente tem que fazer algumas transfegas, né? A gente tem que tirar o vinho por baixo, colocar por cima. A tal da bombinha não ajudou em nada, nem nessa hora. Eu tava achando, ah, não, ela não deve estar aguentando o tranco, porque tá vindo alguma baga, tá entupindo ela, alguma coisa. Mas não, ela... Não. Não funcionou. Foi tudo na mão mesmo, no braço ali, carregando, pá, e bota pra cá e bota pra lá. E a equipe já tinha se dispersado. Agora só tava eu e o Odileze, o nosso carruzeiro lá, o nosso ajudante lá, porque no sábado tinha bastante gente que ajudou a desengastar, macerar. No domingo, aí ainda tinha mais... O meu sócio, Rafael, tava lá, mas na segunda ele já precisava voltar. Então, nessa fase, estávamos só dois, e ali era tira o vinho, joga o vinho por cima, tira o vinho, joga o vinho por cima. Dava uma leve oxigenada, até o momento que também decidiu que não ia oxigenar mais o moço, já tava bem no final da fermentação alcoólica, e agora era importante proteger o vinho do oxigênio. A partir daquele momento, já era importante proteger pra evitar uma oxidação. E a fase atual dele agora? Não, então, só falando das borras finas, foi algo que me surpreendeu também, porque por mais... A gente não usou filtro, né? Não tá filtrado o vinho. Então, tinha bastante borra fina ainda, né? E eu vim a ter o de primeira viagem, fiz, não, eu quero dar uma limpidez nesse negócio aqui e tal, então, deixei tempo mais frio ele, pra decantar essas borras, e tirei o vinho, e aí já joguei de novo no outro fermentador. Então, pense que esse processo, Vitória, é o trabalho que dá, que você sanitiza um fermentador todo, pá, tira o vinho, joga em outro. Aí você tem que pegar aquele outro, fazer todo o processo de lavagem, desmontagem de equipamento, porque sempre fica uma sujeirinha ali... Sanitizar tudo de novo. Sanitizar tudo de novo, deixar ele pronto, pra receber de volta a trasfega de novo pra aquele fermentador. E aí sim, consegui tirar bastante borra. Só que aí depois vim descobrir com o nosso consultor, Elson, que aquelas borras ajudaria um pouquinho a malolática, que a malolática seria feita mais rapidamente se eu não tivesse tirado as borras naquele momento. Mas, hoje, o processo tá na malolática, a gente nesse momento não pode mais ter contato com oxigênio o vinho. E aí, o que é que a gente fez? A gente pegou, o fermentador é muito grande, então eu não poderia deixar o vinho lá, porque 250 litros e a gente tava com 110 aí, já tirando casca, já tirando tudo. Eu falei no início de 200 litros, imagine que boa parte aí foi embora. Tanto nessas trasfegas, quanto o fato da gente não ter usado a prensa e tirando a parte sólida mesmo do vinho, então acabou que ficamos aí com algo em torno de 110 litros de vinho. E aí a gente utilizou barris de inox pra armazenar esse vinho e agora ele tá nesses barris de inox bem cheios, bem completos, sem nenhum tipo de contato com oxigênio e fazendo a malolática. O interessante da malolática é que você parece uma fermentação normal, porque dentro daquele airlock que eu falei, ele fica saindo umas bolinhas assim, só que bem, bem, bem mais devagar e lento do que na época. Sem tumulto, né? Pra usar o tumultuosa, tá sem tumulto. O tumulto, pra você ter uma ideia, às vezes era tão forte a pressão, Vitor, que o airlock, ele tem uma tampinha, acho que você vai botar aí no vidro, né, pra quem for ver, ele tem uma tampinha que ela é toda furadinha, porque tem que sair o gás, mas às vezes ela vinha com tanta potência que a tampinha ia pro teto. Parecia, sabe, abrir champanhe daquele jeito, tá, saía com força total mesmo, é bastante gás, bastante gás que é eliminado. Tive a ser a levedura comemorando a quantidade de açúcar e estourava um champanhe lá. É, as leveduras se fizeram. O problema delas é que elas são meio burrinhas, né, elas comem, comem, comem e transformam a comida no que vai matar elas. Exatamente, o próprio álcool acaba matando, mas assim, também a gente teve a fermentação muito efetiva, Vitor, porque pode parecer um contrassenso isso, mas eu calculei mal o tempo de hidratação das leveduras. Logo no início do dia, ainda desengassando, eu disse, não, vou começar o processo da hidratação da levedura, para que ela tenha o tempo de hidratar, botar almoço, se acostumar a fazer o pé de cuba efetivamente. Só que o desengasse manual e a maceração manual, elas demoram muito. Então elas tiveram bastante tempo, então imagine que elas ficaram ali com fome e pensando, cadê você, cadê você? Estavam bem agitadas. Na hora que elas foram inoculadas, a fermentação começou a toda. Aí realmente, abriu a fila do buffet aí e fizeram a festa. Mas agora, para fechar, João, a previsão do que você ainda tem que fazer aí para concluir esse vinho e de quando ele vai ficar pronto? Então, Vitor, a previsão, o vinho fica pronto no dia que ele quer, né? A natureza é assim, a gente não diz o dia que vai ficar pronto, a gente tem que acompanhar. Então nesse momento ele está fazendo a malolática, que pode levar aí uns 20 a 30 dias ainda fazendo. Se você experimentar, se eu vim hoje, você dá para se sentir bem forte a acidez e aí é muito interessante você ver, a gente tem um episódio que fala sobre a fermentação malolática, exatamente a transformação do ácido málico e do lático. Você sente o ácido málico bem agressivo, então é algo que realmente tem que ser feito. Não sei como é que alguém consegue não fazer a malolática, porque realmente fica bem agressivo na língua, né? Assim que acabar a malolática, a gente vai fazer uma nova trasfega para outros recipientes para tentar fazer estabilização tartárica, que nada mais é, teoricamente. A gente até teve uma discussão dessa também com nossos enólogos queridos amigos Marcelo e Letícia, né? Do episódio 11? Não, mas eu digo no grupo do WhatsApp recentemente. Não, eu sei, só lembrando que eles participaram do episódio 11, quem não conhece e quiser conhecer. E falando sobre isso, de como mesmo caseiramente é um processo que dá para fazer e só colocar no frio e tal, esperar decantar aqueles cristais e fazer aquela trasfega. Previsão total aí é de que final de dezembro, início de janeiro, alguma coisa do gênero tenha um vinho pronto para engarrafar, mas eu não podia deixar passar também a dificuldade que está de achar a garrafa, viu, Vitor? Essa daí a gente já tinha ouvido falar, inclusive, né? Já tinha ouvido falar e está complicado, está bem complicado mesmo, achando só garrafas de tipos diferentes. Aí tem uma garrafa que a gente achou que teria que mandar para o vinho para a Petrolina para poder engarrafar, porque precisa de um... E falar nisso, João, vou aproveitar sua experiência também de cervejeiro para falar sobre um pouco das garrafas. No vinho, você teria como sanitizar as garrafas que você tem e engarrafar ele com segurança? Ou, na verdade, você realmente precisaria de uma nova? Ou é só para manter um padrão que se compra um lote específico de garrafas? Na real, não. Na real, Vitor, não tem essa história de comprar garrafa nova e engarrafar, não. Você tem que sanitizar 100% das garrafas, cara. Imagine garrafa nova passa lá nos pallets de transporte, de tudo, que a gente não tem ideia do que está passando por ali, né? Animais, sujeira, poeira. Não tem essa história. Onde fica estocado, rato passando. Pode ser nova ou não. Claro, existe, eu acho que sua pergunta tem muita vez nisso, em cerveja a gente inclusive faz muito isso, reaproveitamento de garrafa, que é você lavar a garrafa efetivamente, depois sanitizar ela novamente e dá para reutilizar. Mas no vinho é a mesma coisa. Daria para usar garrafas utilizadas? Daria. Mas é meio complicado, né? Você não sabe também. Aí volta aquela história. Para você fazer uma reutilização dessas, por exemplo, uma cerveja, eu pego aqui em casa, termino de consumir a cerveja, a primeira coisa que eu faço é lavar com água, normal, mas para tirar qualquer tipo de resíduo de açúcar, de malte, de qualquer coisa que possa gerar um bichinho. Sabe aquele bichinho da farinha que às vezes aparece no saco de farinha? Aparece muito se você deixar na garrafa, abriu a garrafa de cerveja, terminou de beber e larga ela lá sem passar uma água e isso acontece. Aqui eu até a lata eu passo porque, não sei, eu não gosto daquele cheiro de cerveja ali. Cerveja velha, dormida. Cerveja velha, então sempre eu passo uma água, tiro aquele resíduo. O vinho daria para fazer a mesma coisa, só que aí é aquela história, você vai fazer vinho rosê numa garrafa escura, perde um pouco o charme, né? Tem que ser uma garrafa transparente, uma garrafa que dê para você ver a cor do vinho, porque o vinho rosê é um dos grandes atrativos, é isso. E 200 litros, você está falando aí algo em torno de 250 garrafas, né? É, a gente está falando algo, acho que uns 200 garrafas, né? Mas esse, inclusive esse nosso parceiro lá que forneceu as uvas, parece que ele conseguiu um lote de garrafas e está fechando para a gente poder fazer esse engarrafamento lá. Mas foi difícil, assim, está procurando bastante, para a rolha a gente não conseguiu, então provavelmente vai ser no screw cap, porque foi as garrafas que achamos. Então a gente vai ter aí o rosê Isabel colheita noturna em torno aí de janeiro para brindar o verão. Um uva de João Dourado. E ainda vai ser filtrado ou vai numa pegada natureba não filtrado? Não chamo de pegada natureba não, mas provavelmente não vai ser filtrado não. Ele vai ser decantado, como falei, a gente vai deixar ele decantar bastante para tentar tirar ele o mais límpido possível, mas filtrado não. O filtro, Vitor, ele traz às vezes um problema, né? Porque ele tira também alguns componentes aromáticos, né? Até de cor às vezes. Então, é... É, a gente já teve essa experiência com alguns vinhos aí que não passavam por esse processo e era perceptível o aroma, um pouco da cor também, como fica diferente, né? É bastante diferente. Então, a ideia é isso. A ideia é a gente fazer decantação mesmo e tirar, engarrafar a parte que não fica lá embaixo, né? Que seriam as borras finas. Tem pouca borra fina já no vinho porque eu fiz trasfegas excessivas, digamos assim. Eu fiz mais trasfegas do que seria preciso. Se fosse um outro vinho a ter um pouco mais experiente, provavelmente ele já teria... Ele teria ainda bastante borra lá porque estaria ajudando lá a Malolatica e tal, essas coisas todas. E porque tem mais experiência mesmo, né? Eu fui meu... Minha primeira viagem, espero que esteja bebível esse vinho. A gente vai beber, pode ter certeza. Foi uma experiência muito boa, porém bem cansativa que eu tô cansado até hoje. Então, se você gosta de vinho aí, tem interesse e ao mesmo tempo precisa ir pra academia, você já sabe o que você pode fazer pra unir o útil ao agradável se for o seu desejo, né? É, dá pra fazer no quintalzinho de casa, dá pra fazer um vinhozinho lá com alguns quinhinhos de uva. É um trabalho fit. Se você fizer seu vinho, não vão nem poder reclamar das calorias que você tá ingerindo com o vinho porque você vai ter gasto na hora de fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso aí, pessoal. Em breve a gente vai ter cenas dos próximos capítulos aí de como ficou esse vinho. Quem sabe a gente não grava um episódio degustando ele. E é isso aí. Até a próxima taça. Até a próxima taça. Valeu, pessoal. Tchau.